Começando mais um vídeo Aqui diretamente da cidade de Petrolândia É isso mesmo, não é Petrolândia É Petrolândia E eu já tô com meu biquíni aqui Porque minha gente, esse sol aqui Olha, eu achei que Manaus batia forte Mas aqui bate forte também E aqui tem uma curiosidade Que é a inundação da cidade que teve Que a gente vai fazer a visitação Pra igreja submersa Tem ilha aqui E eu estou aqui, de costas Vocês estão de frente aí Pro Rio São Francisco Pra saber um pouco mais da história daqui O que aconteceu com a cidade Da inundação A cidade submersa Fica aqui nesse vídeo Que a gente vai contar tudo aí pra vocês Mas antes Eu preciso pedir uma coisa pra vocês Se inscreve aqui Não custa nada É de graça E você ainda se diverte Com os nossos vídeos Então bora, bora, bora Passear com a gente Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto